Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Acolho você, filho, filha, irmão, irmã. Estamos começando mais um programa Palavra do Coração neste dia 14 de agosto, sexta-feira. Estamos no terceiro dia do tríduo, em honra à Nossa Senhora, preparando para a festa de amanhã, a festa da Assunção, a festa de Nossa Senhora da Abadia do Muquem. Quero que você se sinta agora debaixo do olhar de Nossa Senhora. Estamos refletindo sobre a intercessão dela e suplicando que ela peça a Jesus por nós. Maria não é deusa, mas é a Mãe de Deus. Peça à Mãe que o Filho atende. Hoje queremos suplicar a Nossa Senhora com o título de Consoladora dos Aflitos. Se você padece de alguma aflição, acompanhe com muita atenção a nossa reflexão de hoje. Hoje, 14 de agosto, a Igreja também lembra São Maximiliano Maria Colbe, grande apóstolo, fundador da milícia da Imaculada, homem que experimentou os horrores do campo de concentração, que ofereceu sua vida para salvar um outro prisioneiro, ele que tinha como principal arma a oração do Rosário. Franciscano, devoto de Nossa Senhora, iniciou todo o trabalho de expansão da devoção à Virgem Maria no leste europeu. Encontramos aqui a ligação profunda de Nossa Senhora com as pessoas que sofrem. Não é verdade que quando nós estamos passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, sentimos alívio quando lembramos de Nossa Mãe. Você se lembra quando pequeno, doente, com febre, gripado, o carinho da mãe, o beijo que a mãe dá na criança, à noite, as horas incansáveis dessa mãe ao lado do leito do hospital enquanto seu filhinho está internado, com soro no braço? Essas imagens bonitas que trazemos do exemplo de tantas mães? Hoje eu quero apresentar a você e colocando no lugar dessa mãe a Virgem Maria. Assim como São Maximiliano viu isso acontecer no momento em que ele estava aflito no campo de concentração, hoje Nossa Senhora está perto de você. Qual é a sua aflição? Qual é a sua dor? O que aflige a tua alma hoje? Saiba, você tem uma mãe. A Virgem Maria é sua mãe. Ela é aquela que vem e se coloca pertinho de você para te consolar na aflição. assim como ela fez com Jesus quando carregava a sua cruz, caindo várias vezes ao longo do caminho. Quando rezamos a Via Sacra, nós dizemos primeira queda, segunda queda, terceira queda. Mas isso é simbólico. Jesus provavelmente caiu mais vezes no caminho do Calvário. Ele estava flagelado, coroado de espinhos, desnudo, arrastando a pesada cruz, chicoteado ao longo do caminho. Por isso caía várias vezes que a aflição terrível passava Nosso Senhor. Durante o trajeto até o Calvário, uma imagem trouxe consolo para o coração de Jesus. Um encontro aliviou um pouco aquela aflição. Várias pessoas estavam perto, algumas chorando, algumas inclusive pedindo que se acabasse, que terminasse aquela cena terrível, deplorável. Mas dentro da multidão havia um olhar com poder para confortar a aflição do Divino Redentor. O olhar de sua mãe, o olhar de Maria. Por isso podemos dizer que ela é consoladora dos aflitos. Nesse momento, o olhar da Virgem Maria está voltado para você. Você mesmo. não importa o que você está fazendo agora, não importa inclusive se você está fingindo que não está sofrendo, não importa inclusive se você está fazendo o possível para não deixar que a sua família, seus colegas de trabalho percebam a dor, a angústia, a aflição do seu coração. Maria é mãe. Mãe sabe o que o filho sente sem que o filho use as palavras. A mãe tem aquela percepção maternal, um sexto sentido. Ela adivinha quantas vezes, me recordo, eu que morei longe do Brasil durante seis anos, no período do seminário na Itália, em Roma, enquanto minha mãe esteve viva, os três anos que ela me acompanhou no seminário, eu conversava com ela todo mês por telefone e era impressionante como ela sabia o que eu sentia sem que eu dissesse para ela. Eu não contava para ela, eu não queria preocupá-la, minha mãe estava a mais de nove mil quilômetros de distância, eu não queria falar para ela que eu estava sofrendo, que eu estava com saudade, que eu estava, sei lá, e ela conversando comigo, decifrava perfeitamente a minha alma. Se uma pessoa humana é capaz disso, quanto mais a Virgem Maria Mãe de Deus, que é humana, mas recebeu a graça do Espírito Santo que fecundou o seu ventre virginal, ela que foi elevada ao céu em corpo e alma e coroada como nossa mãe, nossa rainha. Eu quero rezar por você, para que neste momento você sinta o conforto, o consolo da Virgem Maria. Mesmo o consolo que ela concedeu aos noivos nas bodas de Caná, o mesmo conforto, consolo que Maria garantiu a Jesus rumo ao Calvário, o mesmo conforto, consolo que ela ofereceu aos apóstolos depois do sepultamento de nosso Senhor, o mesmo consolo, o mesmo consolo que hoje ela vai conceder a você por meio desta oração. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado o vosso socorro, invocado o vosso auxílio, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como minha mãe, recorro. De vós me valho e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos ouvi-las propícia e alcançar-me o que vos rogo. Consolai os aflitos, olhai com ternura aqueles que neste momento, junto comigo, imploram do céu uma fagulha desse conforto. Ó Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, confortai-nos, consolai-nos, protegei-nos, conduzi-nos ao seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. amém. Nossa Senhora, consoladora dos aflitos, rogai por nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom. Amanhã, espero por você, porque amanhã é o dia de Nossa Senhora. Vamos juntos implorar e acreditar. A Virgem Maria intercede por nós. Você ouviu Palavra do Coração Amém.